Olá, estamos chegando com mais um Alô Senado, o seu canal direto de comunicação com o Senado Federal. Hoje vamos ver como conseguir cópias de audiências públicas realizadas pelas comissões da Casa. Saiba detalhes do projeto que garante ao Brasil a patente sobre um fruto que é sucesso nacional, o açaí. Temas polêmicos na pauta da Comissão de Direitos Humanos e a proposta de uma senadora para restringir o pagamento do chamado auxílio mudança. Tudo isso agora na sua tela. O Alô Senado está no ar. Tome nota, é muito fácil participar do nosso programa. Faça sua pergunta, sugestão ou comentário ligando gratuitamente para 0800-612211. Você também pode usar a internet. Olha aí nosso endereço eletrônico www.senado.gov.br.tv. Vamos começar? Vamos lá. O telespectador Ari Cordeiro, que mora em Manaus, a capital amazonense, soube de um projeto apresentado no início deste ano que pretende dar nova regulamentação ao chamado auxílio mudança. O benefício é pago tanto a deputados quanto a senadores. Autora do projeto, a senadora Gleice Hoffman, quer restringir o pagamento do auxílio mudança e explica porquê. Hoje você tem um auxílio pago para deputados e senadores com esse foco duas vezes por ano. Uma no início da legislatura e outra no final. Isso remontava uma época ainda que nós estávamos fazendo o parlamento, mudança para Brasília, precisava voltar todo ano. Hoje não é assim. Hoje nós temos cota de passagem, a gente tem acessibilidade, enfim. Então, eu estou fazendo também uma alteração. Isso atinge a Câmara e o Senado, um projeto que atinge a Câmara e o Senado de resolução e que o parlamentar tem direito, sim, ao auxílio de mudança, ao auxílio para fazer o traslado no início do mandato e no final do mandato. Porque senão isso acaba virando um décimo quarto e um décimo quinto salário. Não tem justificativa. Eu não me desloco das vezes por ano. Por exemplo, eu vou montar uma casa, tive que montar aqui, porque vou ficar aqui quatro dias, optei por isso e um filho pequeno. É razoável. Qualquer servidor público recebe um auxílio para você vir, fazer a tua mudança, fazer as tuas coisas. Se eu for voltar de novo para o Estado, porque encerrou o mandato, também é razoável. Então, no mandato de Senado eu teria um auxílio no início e daqui a oito anos. E no mandato de deputado, também. O que eu não posso é ter um auxílio desse no início do ano e no final do ano. Isso é uma verba indenizatória. Como nós estamos regulando o teto? É uma norma rígida, nós não podemos deixar uma verba indenizatória dessa acabar sendo um subterfúgio para ser uma verba remuneratória. Um projeto de lei apresentado na Câmara dos Deputados, em 2006, foi agora desarquivado e está tramitando no Senado. Trata-se do PLC-122, que criminaliza a homofobia e aborda as mais variadas atitudes que podem caracterizar discriminação à orientação sexual de alguém, estipulando, inclusive, penas específicas para cada uma delas. Pois bem, o cidadão Flávio Sintra de Albuquerque, da cidade de Bom Jesus da Lapa, na Bahia, quer saber se o PLC-122 e outros temas polêmicos, como o aborto, vão entrar na pauta da CDH. Com a palavra, o presidente da comissão. Todos esses temas seriam dadas a atenção devida. Acho que a violência contra o jovem, contra a mulher, contra as pessoas, é um tema forte também. Eu não diria para você que nós vamos dar prioridade para esse ou aquele tema. A questão do direito de mãos é tão grande que nós vamos, sim, trazer o debate da questão do PLC-122 e que também é a questão do aborto. Faremos o debate com a maior tranquilidade, como também vai passar por lá o debate sobre a responsabilidade menor, a questão da idade, enfim, dos menores em relação à idade. Vamos fazer todo esse debate, mas com muito equilíbrio e com muita tranquilidade e buscando sempre o entendimento. E eu serei, se possível, o mediador para que a gente construa uma política de acordo. Por exemplo, a vice-presidente do Senado, a senadora Marta Suprici, já me procurou, foi a primeira pessoa que me procurou e pediu a relatoria do PLC-122. E nós, naturalmente, cedemos a relatoria, que já estava com o PT e agora está com a senadora Marta, que já me disse que tem uma série de alterações, que ela acha que pode ser colocada no projeto, garantindo a liberdade religiosa. Então, nós temos que ir construindo junto, combatendo os preconceitos e valorizando todos aqueles que legitimamente estão conquistando seu espaço.